Então esse projeto foi idealizado com muito carinho para aproximar a população da gestão, da prefeitura de todos os setores que nós temos Então assim, essa é a terceira edição fizemos um na Vila Morena, o outro no bairro Mato Grosso e agora aqui no bairro Mangueira que pega Coab, Novo Horizonte Então assim, é com muita alegria a gente fica assim, a gente ainda sabe que a população talvez não tenha entendido o objetivo do projeto Mas nós estamos aqui, para que? Para que todos possam vir, tirar sua dúvida, fazer sua reclamação Hoje estamos com a nossa vereadora aqui nossa presidente da Câmara, a vereadora Adelaine trouxe a Câmara junto pela primeira vez aqui para atender junto conosco E é isso, então a gente trabalha dessa forma É um projeto que a gente ainda tem mais uma edição agora no bairro Boa Esperança no próximo mês, mês que vem, final do mês e a gente espera que a população venha a oportunidade que tem de todos nós estamos aqui, para atendê-los Então estão todas as secretarias com esse objetivo de estar ouvindo a população estar mais próximo da população para que eles possam vir, trazer a demanda do que está precisando do bairro E justamente isso que a gente presteu atenção aqui hoje a população aqui do bairro veio questionar, perguntar sobre no caso da senhora, sobre obras que estão acontecendo aqui no nosso município, de fato, esse contato é extremamente importante Sim, exatamente isso porque temos o telefone da secretaria estamos aí todos sempre à disposição mas hoje é o momento Então veio aqui, veio questionar por que a Avenida do Agrícola está sem energia aí a gente explica como é que está o projeto como é que está o andamento da obra o buraco na porta da casa, da via a luz, graças a Deus que esse ainda diminuiu porque nós trocamos, estamos aí encerrando a nossa cidade 100% em LED Então, por enquanto, ainda não estamos tendo essa demanda Mas tem aí a parte da limpeza urbana também, os entulhos, a coleta do lixo Então, assim, o DAI, Departamento de Água estamos aqui também para atender, para responder e tirar a dúvida realmente da população Então, todos os moradores que são do bairro aproveitem esse projeto o projeto Cuidar, iniciamos esse ano vamos finalizar agora com mais uma edição e o ano que vem vamos retomá-lo Então, assim, é para isso para que a população venha, participe tragam a demanda do seu bairro para nós Então, todas as secretarias estão aqui Secretaria de Finanças aí trazendo o setor de tributos para tirar suas dúvidas Secretaria de Saúde Hoje a Secretaria de Saúde está aqui apenas com informação porque nós estamos tendo campanha nos PSFs então, estão os três PSFs em campanha Temos assistência social que também toda a demanda do CRAS Projeto Algodão Doce Temos também a Secretaria de Educação Temos aí as pré-inscrições da Fanfarra do Projeto Michurum que é um projeto lindo também que está acontecendo Secretaria de Administração Então, está aí também Temos eleitoral Lembrando-nos a todos O ano que vem é o ano eleitoral Tem que fazer a biometria Quem não transferiu o título Quem está morando no município É importante vir transferir o seu título para o município de Alto Garças Por quê? Não é só para votar por causa da eleição É por causa dos recursos A gente sabe que vem a verba para a saúde para a educação para a assistência social através dos eleitores Então, por isso que a gente é importante fazer Quem ainda está morando e ainda não transferiu o título que transfira para que a gente consiga atender e melhor a população Então, a Secretaria de Administração o CINE está aqui Estamos aí com Temos vaga de emprego Está aqui o CINE Identificação E a Secretaria em si Secretaria do Meio Ambiente Também temos aí o serviço da patrulha A gente atende os pequenos produtores Estamos aqui doando plantas Então, assim E também o CAI que é o atendimento empresarial Então, assim É importante a gente ver o carinho que a gente tem de trazer Assistência social também Estamos ali com doações de roupas para toda a população também Quem quiser vir aqui está aqui disponível Então, é isso Estamos o Álvaro lá cortando com corte de cabelo É uma oportunidade também Então, assim A gente agradece aos parceiros que ajudam a gente nesse projeto A todos os funcionários que se dispuseram de vir num sábado à tarde para vir aqui fazer esses atendimentos E, é claro aqui não poderia deixar de agradecer aos nossos secretários O prefeito que está hoje aqui presente a assessoria de imprensa também para registrar esse momento Vocês, né A TV também que tem nos acompanhado para mostrar isso para a população Então, é isso Eu quero que agradecer e dizer à população Aproveita o projeto Cuidar É um projeto que não vai morrer Vai continuar Estamos na próxima edição ano que vem de novo E vamos aí trazer a demanda É a oportunidade que todos têm de vir aqui e estar perto Ah, eu não vou na prefeitura Mas a prefeitura vem até você Obrigado